As pessoas lá fora, eu tô esperando que eu vou brigar com todo o povo. Vai, vai, eu não quero, eu preciso. Gente, juro, escuta. A gente tá se escutando, a gente só tá ouvindo. Não, se você fizer merda, eu não quero. Eu não quero ser assim, eu não quero. Por favor, gente. Pode falar, a gente tá ouvindo.